Quando eu tinha entrado aqui, eu tinha medo das pessoas, mas agora não tem mais não, eu encarei o medo. Hoje a gente fez um negocinho de carta, que é assim, o tio Daniel ali, ele falou que tem oito amigos deles que vão fazer a carta para a gente, e a gente fez essa carta para eles também. Oi gente, hoje a gente está indo para o Micheló, conhecer as pessoas lá que fizeram a carta para a gente. Para a Inês, para a Carol e para a Alguinha. Chegava a Pinha que ela está com vergonha. Quem tem filho troca de lugar. Quem gosta de super de vida. Quem gosta dos meninos de comer muita besteira. Queria saber se alguém, dois meninos, tem nome de Marcos. E o nome de quem? Marcos. A primeira carta, como é que foi lá? Lá no começo da semana, quando falava assim, vai ter que escrever uma carta para o tio Marcos, que você não conhece, e só vai conhecer na sexta-feira. Acho que é ansiosa, queria convocar você. E como é que era assim, tipo, caramba, será que ele é alto, é magro, é gordinho. É, a noite que eu quero seguir com o cachorro. Tudo bem, rapazes? Tudo bem, rapazes? Por um minuto, a gente me parece ser uma incrívelidade.